Um dos consórcios responsáveis pela duplicação da travessia urbana de Santa Maria começou a instalar os postes de iluminação em um dos dois viadutos do Trevo da Ugleone, além de já ter sinalizado a pista. Os trabalhos vão durar até sexta-feira e, segundo o DENIT, a liberação do trânsito nos dois sentidos será em breve. Ainda não há um dia exato porque o tráfego só será liberado quando forem ligadas as luzes, o que depende de serviços da RGE. Já foram gastos R$ 38 milhões em todas as obras do Trevo da Ugleone, que é um dos principais entroncamentos rodoviários do Rio Grande do Sul. Quando o tráfego for liberado nesse primeiro viaduto, será possível desafogar o trânsito na região, já que veículos que seguem pela BR-287 no sentido Estação Rodoviária Urlândia e vice-versa passarão sobre o viaduto e não irão mais atravessar pelo caminho de quem sai da cidade pela Avenida Elvio Baço ou chega da faixa de São Cepé. Isso deve reduzir os congestionamentos na rotatória da Ugleone. Depois, quando for concluído o segundo viaduto, todo o tráfego no sentido Urlândia, Estação Rodoviária, será transferido para ele, com o primeiro viaduto ficando só para os veículos que andarem no sentido Rodoviária Urlândia. Estação Rodoviária Urlândia